Por que os caldos amam a água da luneia? Pensando bem, né, gente? A água tá, ninguém merece, né? O dedo do pote, né? O caldo odeia, né? A água, o dedo do pote, né? O caldo ama a água da luneia porque a água chega escorrendo, né? A do ama a água da luneia por isso, né? Sempre é água noca, né? Ter de pote não chega. Ter de pote é da água da luneia sempre é água noca, né? Tá sempre caindo água noca, né? O pote suja, né? É da mosca, né? Por isso o seu gatilho não gosta água de pote, né? Água da luneia, né? Pois, gente, por que os caldos gostam da água da luneia? A água da luneia é escorre, né? É escorre toda a água noca é água da luneia, né? Ter de pote, ou se pode do pote o pote suja, tá? O pote é da mosca, né? Também não, né? É sempre limpa, tá? É sempre risquinha, tá? É sempre noca, né? Tu pode não pois o escadocóxido aguarda o luneia.